Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o Pedro Tourinho, sou médico, tenho uma coluna aqui no Jornalistas Livres que a gente já tem mais de um ano que a gente conversa aqui sobre saúde pública. Eu sou especialista em medicina preventiva, social, sou professor de saúde da família da PUC de Campinas, aqui onde eu vivo, e a gente tem feito algumas transmissões aqui, desde que começou a crise do coronavírus, e acho que a gente precisa continuar conversando sobre o coronavírus, na medida em que essa crise está se estendendo e a gente agora já está começando a conseguir ter a dimensão de como é que essa situação vai se desenrolar aqui no Brasil, acho que a gente precisa muito conversar sobre o que está acontecendo, compreender por que as coisas estão acontecendo como elas estão, ter de fato uma dimensão da gravidade do que está acontecendo e do que esperar. acho que é legal começar fazendo uma atualização sobre o que nós temos até o momento compilado no Brasil em termos de números. O Brasil hoje tem um registro de confirmação de 750 casos, isso inclusive é interessante porque é um dado que se você for no site do Ministério da Saúde você não vai achar esse número, já é um primeiro dado. O Ministério da Saúde está tendo muita dificuldade para garantir a qualidade da informação que está sendo produzida a respeito do coronavírus. O exemplo mais importante dessa história foi o fato do primeiro óbito ocorrido no Brasil ser um caso do qual o Ministério da Saúde não tinha sequer conhecimento. Então você imagina que situação estranha essa, uma doença que é uma doença emergente com notificação obrigatória e tudo mais e o primeiro óbito que aconteceu não tinha nem sequer notificação, o Ministério da Saúde nem sabia. Nós temos até o momento então, segundo alguns sites que compilam esses dados, 11 óbitos, 11 pessoas que morreram no Brasil de 750. Temos atualmente 719 pessoas em condições consideradas condições leves, já diagnosticadas e 18 pessoas em condições sérias ou críticas, tá? De 737 casos ativos no momento, tem duas pessoas que já são casos reportados como casos de recuperação, recuperados, tá? Agora, na realidade, esses números não valem muita coisa. Por quê? Vamos lembrar, né? A gente tem, num surto desse, a gente teria algumas etapas que a gente teria que ter cumprido e teria que cumprir para poder, vamos dizer, caracterizar, enfrentar, fazer um trabalho mais completo de enfrentamento da doença. Algumas dessas etapas já estão superadas em boa parte do Brasil. O Brasil é um país continental, né? Quem estiver me ouvindo aqui, por exemplo, de Manaus, está numa realidade dramaticamente diferente da realidade do município de São Paulo, por exemplo, tá? Uma coisa e a outra não tem realmente nada a ver do ponto de vista da realidade de casos de coronavírus, né? Da mesma forma, se a gente for falar de outros municípios próximos, Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, cada um está com uma realidade um pouco diferente. Onde a situação está mais crítica? Nos municípios do Rio de Janeiro e de São Paulo e alguns outros municípios do Brasil, onde já tem a caracterizada transmissão comunitária. O que é a transmissão comunitária? Transmissão comunitária é quando a gente efetivamente reconhece que perdeu a capacidade de traçar, caracterizar o percurso que precedeu aquele caso ali, né? Quando a gente está no começo de uma epidemia, você consegue identificar, fala, ó, essa pessoa que adoeceu, ela teve contato com essa outra pessoa que chegou da Itália no dia tal. É um tipo de modelo de contenção que você faz nessa situação. Quando você tem transmissão comunitária, você já não consegue mais saber de onde veio aquele caso. Quer dizer que alguém que trouxe o vírus, contaminou outra pessoa, que pode ou não ter tido sintomas, mas que passou para outra pessoa e passou para outra pessoa e chegou no caso que efetivamente está sendo ali detectado pelo profissional de saúde. Então, São Paulo já tem transmissão comunitária, Rio de Janeiro já tem transmissão comunitária, Campinas já tem transmissão comunitária e vários outros municípios do Brasil que ainda não tem, né? E certamente terão dentro de alguns dias, né? Um dos motivos pelos quais esses números que eu falei não valem muita coisa e a gente ainda não tem mais lugares com a caracterizada transmissão comunitária é porque nós temos um gargalo na questão dos instrumentos de testagem e diagnóstico dessa síntoma. Vamos lembrar, então, até a Cátia Mendes, minha amiga querida, assistente social, trabalha na região, na Zona Sul de São Paulo, está lá enfrentando essa crise no município de São Paulo, lutando junto com os batalhadores da periferia da cidade. Cátia, um beijão para você. A Cátia está falando, fala dos sintomas, vamos trabalhar isso aqui para a gente poder conversar sobre o que é o sintoma, o que são os sintomas do coronavírus, para a gente entender como é que esse processo está se desenrolando aqui no Brasil do ponto de vista da evolução da epidemia. O coronavírus, né, ele produz um espectro amplo de manifestações que vão desde os quadros sem sintomas, sem sintoma nenhum, e isso não é um número pequeno de casos, né? Esse é um número muito elevado de casos que não evoluem com nenhum sintoma e a gente tem manifestações que vão de leves a muito graves. Quando apresenta sintoma, vai desde sintomas leves, gripais, nariz escorrendo, né, coriza, uma dor no corpo, uma dor de cabeça passageira, que pode durar alguns dias, uma indisposição, até sintomas mais exuberantes, como tosse, febre, né, uma dor no corpo muito severa, dor de cabeça muito severa, e, finalmente, falta de ar, que é um sintoma muito grave, que pode evoluir com insuficiência respiratória, necessidade de intubação do traqueal e até mesmo morte, né? Nós tivemos até agora aqui, pelo que foi compilado de várias secretarias estaduais de saúde que estão monitorando os casos, 11 casos que estão caracterizados como óbitos associados à infecção pelo SARS-CoV-2, que é o nome do coronavírus. Então, vamos lá. Entendo essa gama de manifestações, o que é a estratégia inicial na tentativa de conter a epidemia, que foi implementada em vários países, e a estratégia necessária para a gente conseguir ter aquele tal daquele achatamento da curva, um processo mais gradual de aterrissagem do vírus aqui? Seria a gente ter um processo de testagem maciça. Uma pessoa chegou e apresentou sintomas. Você vê de onde ela veio, vê todo mundo que ela teve um contato mais intenso, estabelece um critério para caracterizar esse contato e testa todo mundo. Quem aparecer positivo, isola. 14 dias em casa. Apresentou sintoma importante, dispineia, falta de ar, febre muito alta, hospital. Não apresentou nada disso, fica em casa 14 dias, né, família também junto, fechada ali, quem teve contato. E assim você, é como se fosse uma árvore, né, imagina os galhos com as suas ramificações. Você vai pinçando essas ramificações e contém a doença. Isso é altamente eficaz quando isso é feito de forma muito sistemática e muito organizada, né. É possível fazer isso, tem países que estão trabalhando exatamente desse jeito, então não é uma situação, vamos dizer assim, ah, isso é impossível de ser feito. Não, não é, né, isso é totalmente possível de ser feito. A Coreia do Sul fez um processo assim até que teve uma falha na contenção. Aí teve um monte de casos, transmissão comunitária. Eles promoveram isolamento social e restrição de socialização, né, distanciamento. E tá controlando o novo número de casos, né. Parou de ter casos novo na Coreia do Sul. Então, é possível fazer isso. Entretanto, quando você tem essa fase de contenção superada, você passa a ter dois tipos de ações que você pode ter, tá. E essa fase, enfim, eu disse aqui, a gente acabou passando já dessa fase de contenção. Dá pra dizer, a gente já tem transmissão comunitária em São Paulo, no Rio, em outros municípios. E isso, inclusive, se dá em grande parte por a gente não ter tido, como eu falei, testes em quantidade suficiente pra testar as pessoas. A gente não conseguiu empreender essa tarefa de diagnóstico rápido, eficientemente. Isso é uma orientação da Organização Mundial da Saúde, que o Brasil fracassou. E aí vale fazer uma crítica, né. As pessoas, às vezes, eu vejo gente elogiando o trabalho do Ministério da Saúde e tal. Me desculpem, né. Eu sou médico-sanitarista também. Não dá pra elogiar o trabalho do Ministério da Saúde da forma como ele ocorreu. Faltou integração com as Secretarias Estaduais de Saúde, de forma crucial. Faltou o Ministério assumir e reconhecer que isso chegaria. E já se adiantar no sentido de antecipar a compra de kits de testagem, né. Fazer essa disputa, inclusive, no mercado internacional, de forma antecipada. Faltou reconhecer o que era óbvio, que a gente mesmo já tá falando há mais de 30 dias, antes de chegar esse vírus aqui no Brasil, de ter o primeiro caso confirmado. A gente já sabia que esse problema ia chegar no Brasil, porque era uma questão natural que ele fosse chegar. O mundo tem uma conexão absurda. Esse vírus é um vírus com altíssimo potencial de contágio. Ele contamina horrores de gente. Então, era natural que ele chegaria. Então, a gente precisava mesmo ter uma ação articulada do Ministério antecipando, preparando. Então, não teve os planos de contingência dos governos estaduais, quando você olhava algumas semanas atrás, muito pobres, pouco dirigidos pelo Ministério. O Ministério com uma postura muito tímida, né. Não surpreende quando você pensa que nós estamos falando aí de problemas, vamos dizer, de gestão que a gente tem. A equipe do Ministério é uma equipe muito boa, a equipe de técnicos do Ministério. Vale colocar isso? É uma equipe muito boa. Mas tem um problema de direção política. O Jair Bolsonaro tava o tempo inteiro falando contrariamente a isso, tava usando isso politicamente. Então, é legal a gente colocar essa crítica num contexto adequado, né. Não é que não existe inteligência lá estruturada pra poder fazer esse processo. Mas falta recurso. O Ministério teve cortes de 20 bilhões de reais em dois anos, 17 e 18... Não, 18... 17 e 18, 20 bilhões de reais em três anos. Depois, teve agora esse ano um orçamento que prevê um corte de mais 9 bilhões de reais. Então, é um Ministério que tá sofrendo um enxugamento importante. O fato é que tem um monte de problemas. E isso, inclusive, culmina hoje com a fala do Ministro da Saúde, que é uma fala, a meu ver, trágica. Horrível quando você para pra pensar que a Autoridade Máxima de Saúde do Brasil já julga na toalha, né. A fala do Ministro da Saúde, tá no site da CNN, é que, ah, vamos julgar a toalha. Já era. Entendeu? Em abril, o sistema de saúde vai entrar em colapso. Pera aí, gente. Nós ainda temos um tempo grande pra poder antecipar ações, tomar medidas que sejam ações organizadas, estruturadas, pra poder conter. Tem ações com variadas gradações de intensidade que ainda podem ser tomadas, inclusive, ações como a que a Argentina tomou, de quarentena total, de isolamento e tudo mais. Então, eu já vou começar a responder as perguntas aqui, mas só pra colocar, então, essa questão. Nós estamos tendo um problema grave do ponto de vista político, da gestão desse processo. O Ministro da Saúde jamais poderia ter jogado na toalha desse jeito, né? Ele também não poderia, na minha opinião, ter sido tão leniente, tão complacente e lento nessa estruturação de uma resposta que garantisse que a gente tivesse condições de enfrentar isso de forma mais consistente, com testagem em massa, né? Tem até agora uma ação que é louvável, nós precisamos reconhecer, né? De estruturação de 540 leitos de UTI e tudo mais. Mas, efetivamente, a gente não vê, por exemplo, a discussão sobre ampliação de recursos para o Sistema Único de Saúde, para poder, para o Sistema Único de Saúde poder funcionar. A ampliação de recursos, eu estou falando, devolver esses bilhões de reais que foram tirados do SUS nos últimos anos, né? Alocar esses recursos de outras áreas para melhor financiarem o SUS, entendeu? Essa questão toda está em aberto. E, entretanto, a gente vê uma manifestação pública do Ministro falando que o governo considera dar 10 bilhões de reais para os planos de saúde, para que os planos de saúde possam dar conta da crise, né? Quer dizer, o SUS, que cuida de 160, 170 milhões de brasileiros, não vai receber um aporte extra significativo de recursos, enquanto a saúde privada, que é de onde, inclusive, o ministro provenha, não tem, né, direto, não tem nenhum problema nessa questão aí do ponto de vista da concepção de, a saúde do setor privado e tal, mas tem problemas quando você parar para pensar que o setor privado já é largamente financiado pelo sistema único de saúde, de forma indireta, pelas isenções tributárias e tudo mais, ressuscitamento de imposto de renda, e que agora vai receber mais 10 bilhões de reais, enquanto o SUS está aí a míngua, né? Então, tem uma série de elementos de gestão desse processo que eu acho que são elementos muito criticáveis, muito questionáveis, né? E que estão culminando para a gente essa sensação que o ministro mesmo colocou de colapso. Então, voltando aqui para a gente começar, eu estou vendo que já tem um bocado de perguntas, vamos falar um pouquinho aqui, responder um pouquinho. A Cátia tinha me pedido para falar dos sintomas, né? Comecei falando, depois dei uma caminhada aqui para falar um pouco da gestão política desse processo. Vale lembrar, então, é uma síndrome gripal, que tem febre, nariz escorrendo, tóssio, eventualmente falta de ar, né, como sintomas, dor de cabeça. Quando a gente tem falta de ar, ou uma febre muito alta, né, um febrão que compromete muito o estado geral, são os motivos pelos quais você deve procurar o pronto-socorro. Se você não tem nenhum desses quadros, o melhor é fazer até em casa, né, observando o porquê. Porque primeiro você pode ir para o pronto-socorro, você pode estar, suponhamos, com o vírus influenza. É indistinguível o influenza do coronavírus apenas a partir dos sintomas, tá? É bom as pessoas saberem. A gripe normal e o coronavírus, só pelos sintomas, podem ser absolutamente idênticos. Inclusive, as formas mais graves, né, vamos lembrar que a H1N1 também mata a gente, também bota a gente na UTI, também tem um infarto importante para o sistema de saúde, acomete mais pessoas mais velhas, né, mas ele tem uma dinâmica diferente da dinâmica do coronavírus que a gente está enfrentando. Então, quando a gente vê pessoas com falta de ar, pessoas com febre muito alta, nesse contexto de síndrome gripal, aí sim é a hora de ir no pronto-socorro, né, antes disso, se você está com o coronavírus com um quadro leve, que não vai ter nenhuma modificação se você for no pronto-socorro e você contaminar outras pessoas, ou, pior ainda, para quem vai, você não está com o coronavírus, você está com outro quadro e você acabar pegando a... a... e tal, porque vai ter outras pessoas lá que podem ter o coronavírus, tá? aí tem um monte de perguntas que eu juro nesses dias, tá? daqui, ó, vamos subir aqui para a gente poder acompanhar as perguntas aqui. Aqui, ó, portador de neurofibromatose é mais vulnerável, né, neurofibromatose é uma doença genética, eu diria, Heleno, que depende muito dos medicamentos que a pessoa usa, né, se tiver qualquer medicamento imunomodulador, eu não lembro exatamente se tem algum tratamento imunomodulador que vá funcionar para neurofibromatose tipo 1, se tiver imunomodulador, imunossupressor, alguma coisa assim, essas pessoas têm um pouco mais de vulnerabilidade, mas eu queria até abrir essa oportunidade dessa pergunta aqui para dialogar o seguinte, quem... muita gente, né, se preocupa muito com essa questão dos grupos mais vulneráveis, idosos, portadores de hipertensão, diabéticos, cardiopatas, pessoas que usam imunossupressores, é lógico que essas pessoas precisam ficar muito atentas, muito cuidadosas e tudo mais, mais até do que qualquer um, mas, né, mas o fato é que todo mundo é potencial vítima desse quadro, tá, Itália, por exemplo, tem nesse momento um quadro, é o país que tem mais mortes de todos no mundo, é Itália, tá, já passou de 4 mil mortes, e tem um monte de jovens morrendo na Itália também, pessoal, o que que acontece, se a gente não assume, não adota, com muita, muito vigor, as medidas de, de, de isolamento, de distância social que estão sendo propostas e colocadas, a tendência é que o que o ministro profetizou efetivamente aconteça, que é o colapso do sistema de saúde, quando o sistema de saúde entra em colapso, até mesmo pessoas mais jovens, que poderiam precisar de um pouco de suporte hospitalar, um suporte hospitalar moderadamente intensivo apenas, não vão ter esse suporte, não vão ter UTI, não vai ter respirador, essas pessoas morrem. Então, a mortalidade aumenta quando o sistema de saúde entra em colapso. Então, se nós queremos passar por essa tempestade com um pouco menos de sofrimento, com um quadro um pouco menos duro, é vital que a gente, independente, inclusive, dos agentes públicos promoverem modos mais intensos de quarentena e tudo mais, eu acho que municípios como Rio e como São Paulo, por exemplo, já tinham que fechar suas portas, fechar comércio, partir para medidas mais violentas de intervenção no cotidiano da nossa vida nesses municípios, porque não tem condição. São Paulo é um município com milhões, 11 milhões de habitantes, uma região metropolitana com 21 milhões de pessoas, todo mundo se encosta, todo mundo se pega, o metrô é lotado, o CPTM é lotado, o ônibus é lotado. Se você não interrompe isso, assim, absolutamente, o vírus vai transmitir para muita gente, o vírus transmite pelo contato, até mais do que pelo ar. Você tosse na mão, encosta numa superfície, aquela superfície fica contaminada. Eu vou lá, pego, depois costo no nariz, boca ou olho, fico contaminado também. Então, para quebrar essa cadeia e diminuir a curva absurda de crescimento do número de casos que vai, inevitavelmente, acontecer nos próximos dias, a gente, talvez, alguns desses municípios tenham que antecipar. Na Itália aconteceu isso. Primeiro, alguns municípios que eram mais críticos foram contidos, fecharam, as pessoas tiveram que ficar em casa de uma forma um pouco mais intensiva, e depois, acabou que a Itália inteira teve que fazer isso. Então, assim, é uma situação muito dramática, e a gente tem que entender que a dramaticidade dela é tamanha, e que, se a gente não fizer isso, realmente, a perspectiva é muito ruim, a perspectiva do ministro está correta. A Monique Calo, até me atualizou aqui, 793 casos, uma quantidade muito grande, muito grave. Aí, a Karine está falando um negócio aqui que acho que é um dos grandes tópicos dos últimos dias sobre essa questão do coronavírus, que é a questão da hidroxicloroquina. Karine Galvão Fogaça, perguntando se é isso mesmo, se é fake, se não é, vamos lá. Até o momento, a gente tem dois estudos, aparentemente, que tratam da hidroxicloroquina em associação com a azitromicina. A hidroxicloroquina é um remédio que é usado para doenças autoimunes, porque ele promove uma imunomodulação, ele muda a característica do sistema imunológico da pessoa, também usado para tratar malária. Em associação com esse antibiótico que é a azitromicina, ele teve, em alguns estudos, com uma quantidade muito pequena de pacientes, ele conseguiu fazer, negativar a presença do vírus nas vias aéreas superiores das pessoas. Só isso. Então, antes, enfiava um palito de quicolia, botava na máquina, opa, positivo, tem vírus. Passou alguns dias de tratamento com isso, colocou sem vírus. É só essa a notícia que é real sobre esse problema. Nós não temos respostas ainda sobre qual foi a melhora clínica desses pacientes para valer, se esses pacientes tiveram cura para valer, se esse número é significativo. Esse remédio tem uma grande vantagem se ele for efetivo, que ele já é um medicamento que já tem amplo uso, já se sabe a questão de qual que é a dose, a faixa de dose terapêutica que você pode usar, é um medicamento que já é aprovado, portanto, inclusive tem um parque industrial capaz de produzir ele em quantidade suficiente, etc. Então, é uma ótima coisa, eu tenho que torcer muito para que os testes que vão ser feitos agora possam, de fato, ter bons resultados. Agora, nós não podemos cair na pataquada do Donald Trump, que é um picareta que também não preparou os Estados Unidos para enfrentar a epidemia, os Estados Unidos também tem um número de casos maior do que o do Brasil nesse momento, também está com dificuldades para conter, e passando pelo mesmo problema que o Brasil, é curioso isso, pensar um país multizilionário, tão mais rico do que o Brasil, passando pela dificuldade de testagem, mesma coisa que nós estamos tendo, os números deles também estão falseados, eles também estão subnotificando, como nós também estamos subnotificando, nós não temos só os 790 casos, nós temos provavelmente 10 vezes isso por baixo, da mesma forma nos Estados Unidos, só que é isso, 80% é pouco sintomático, não vai nos serviços de saúde, etc. e tal, então realmente não são notificados e não procuram serviço de saúde, mas dissemina uma doença, e aí ele fez, ontem, uma fala irresponsável, falando que esse remédio era já um, praticamente, estamos achando aqui a solução para o problema, e deu para as pessoas essa impressão, infelizmente, nós ainda estamos um pouco longe disso, vai precisar de concluir testes, para poder caracterizar o que isso impacta do ponto de vista clínico, como é que são as interações, e aí depois desses testes, testes que podem demorar um tempinho, é que a gente pode talvez ter a primeira indicação de um medicamento específico, né, para o quadro do COVID-19. Tem outros remédios, o rendesivir também, é um antirretroviral, é um antirretroviral, tem outros medicamentos que são, que são medicamentos antivirais também, que estão em estudo, tá, então não é só a hidroxicloroquina, a perspectiva é de fato de que tem muitos estudos promissores aparecendo aí, mas nós vamos ter que ter calma e saber que não é, de modo algum, tolerável, sair um pouco correndo na farmácia para comprar a hidroxicloroquina, porque esse remédio é usado por pessoas que têm doenças autoimunes, artrite reumatóide, lúpus, outras doenças autoimunes, importante para essas pessoas, e agora ele acabou nas farmácias brasileiras porque o povo foi, né, de manada lá comprar e tal, e agora a gente está com um problemão de garantir o tratamento de quem já tem problemas, tá, então, muito cuidado com essa expectativa a respeito da, 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 da hidroxicloroquina e de outros remédios. não tem aqui, estão me perguntando, ó, queria sua opinião a respeito dos testes, sei que não há para todos, mas o que se vê é que não há nem um mínimo razoável, é o Giramundo, sociedade alternativa, me perguntando, não é fundamental para quem não pode fazer, a princípio, fazer a quarentena? Essa é uma pergunta muito boa e é isso, né, o Tedros, a Danone lá da Organização Mundial de Saúde, ele colocou alguns pilares para o tratamento, para a contenção da, da, da epidemia do coronavírus. O primeiro dos pilares é justamente você, é, testar, 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 testar em imensa quantidade. Se você, se esse pilar já falha, o pilar seguinte é isolar os casos positivos já fica insuficiente, tá, porque é isso, né, como é que você vai isolar uma pessoa que está com sintoma respiratório em quarentena sem comprovação? O Ministério da Saúde ontem orientou qualquer sintoma respiratório 14 dias em casa, tudo bem, é uma maneira, né, de você já pegar e já tratar e isolar todo mundo independente de estar confirmado ou não. É um caminho, é um caminho. Ainda assim, significa que os nossos números vão estar falseados, vão estar, a gente vai ter, por exemplo, provavelmente uma mortalidade mais alta do que o que a literatura médica estabelece, que é de cerca de 3%, podendo chegar a 5% a depender do lugar, justamente porque nós vamos notificar menos, então o número de pessoas que vai morrer vai ser o mesmo. Então, acaba que vai parecer que morreu mais gente, tá, é um problema bem, bem importante. aqui, o Marcondes, uma pessoa foi infectada pelo coronavírus e ficou curada, tá recuperada, é o termo que a gente tá usando. Ela pode ser infectada novamente? Uma ótima pergunta também, Marcondes, nós não sabemos. Ótima pergunta sim, nós não sabemos, infelizmente, o que nós já vimos é que algumas pessoas, tanto na Itália quanto na China, que se recuperaram da infecção do coronavírus, passou um tempinho, eles testaram a presença do vírus e o vírus tinha voltado. Não é que essas pessoas desenvolveram sintomas, mas o vírus voltou e essas pessoas estavam novamente com o vírus. Vamos entender que a dinâmica das infecções virais é uma dinâmica muito particular, tem vírus que permanecem no corpo a vida inteira, a nossa vida inteira, e que podem promover eventualmente manifestações, quem tem herpes, herpes, zóster, quem tem catapora, sabe exatamente do que eu tô falando. Então, a gente não sabe ainda como que o coronavírus vai se comportar no corpo humano no médio e no longo prazo, e nem se essas pessoas se tornaram agentes de transmissão novamente. Vamos lá. que tal reativar hospitais como Sorocabano ou Evaldo Fosso? São dois hospitais de médio porte em São Paulo abandonados na cidade. Uma ótima pergunta da Silvia Vinhola. O município de Salvador, o estado da Bahia, perdão, o estado da Bahia, o governador Rui Costa, fez um gesto espetacular, na minha opinião, que foi o de reativar o hospital português, que era um hospital tradicionalíssimo da Bahia, que tinha fechado, fazia cinco anos, por questões mesmo de dificuldades econômicas. Tem muitos hospitais como Sorocabano, Evaldo Fosso, aqui em Campinas tem o Santa Elviges, tem outros hospitais que é metropolitano, hospitais que fecharam, que tem estruturas hospitalares que estão lá, ociosas, desmontadas, e aí eles estão já reativando o hospital, evidentemente isso tudo vai ter um custo, e isso vai implicar na possibilidade da abertura de leitos. Eu acho que os movimentos sociais, os grupos, os conselhos de saúde, tinham que colocar isso como tarefa para ser pelo menos avaliada, não quer dizer que todo município vai ter que fazer isso, mas é possível que isso seja uma estratégia para enfrentar sim, para fazer brotar leito onde não existe espaço para leito. Por exemplo, em algumas cidades a gente está tendo os hotéis, estão cedendo os quartos, que estão evidentemente ociosos, porque não tem turismo nenhum nem nada, para poderem se tornar leitos hospitalares. Isso é perfeitamente compatível com a realidade do que a gente está prestes a enfrentar. Acho que as pessoas têm que ter clareza de que o vírus já está em circulação comunitária em várias cidades do Brasil, em São Paulo e no Rio de Janeiro mais do que em qualquer outra, mas isso significa que dentro do período de incubação dos produtos que vai de 3, 2 ou 3, até 14 dias, mais ou menos, com raros casos que duram um pouquinho mais do que essa incubação, a gente tem que ter uma explosão de casos, uma explosão de casos. Agora, no começo de abril, a gente vai ter uma explosão grande de casos. Infelizmente, muita, muita gente ainda não entendeu o tamanho do problema que nós estamos nas mãos, que esse é um vírus que leva as pessoas à unidade de terapia intensiva muito rápida e intensamente, em grande quantidade, que nós não temos leitos sociosos de UTI. O Brasil já trabalha com déficit de leitos de UTI permanentemente, no dia a dia, antes de ter coronavírus. Então, nós não temos como alargar a oferta de atendimento para acolher uma quantidade estúpida de novos casos. Então, é um problemaço. As pessoas, infelizmente, essa última semana, esses últimos 7 dias, porque agora está completando hoje 7 dias da... 7 não, 8 dias que se decretou a pandemia. Foi dia 11. Então, os 9 dias que se decretou a pandemia, o que é uma situação, então, que o brasileiro, de imediato e da hora que a gente já tivesse compreendido, é evidente, é mais uma falha que eu tenho que apontar da coordenação desse processo, devia estar, vamos dizer, interrompendo o horário da novela das 9, horário de rádio, comprando mídia no Brasil. Para explicar, orientar as pessoas o que a gente mais viu esses últimos dias, a gente teve que ficar se debatendo, enfrentando a rede de fake news. Agora, os patetas do governo federal do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, essas figuras horrorosas que estão, esse vazio de inteligência que está na liderança no Brasil, está lançando essa discussão sobre a China, agredindo a China, tentativa diversionista, de desviar o foco do colapso que eles estão produzindo, do fato de que eles não liberam dinheiro para o SUS, que eles não estão querendo ajudar as pessoas que estão economicamente desamparadas por causa dessa situação correta, o governo pegar agora e garantir salário dos trabalhadores, o governo pagar para as pessoas terem renda para poder ir para o supermercado e comprar comida. Quem que vai ficar em quarentena 15 dias se não tem trabalho, é um autônomo e de repente começa a faltar comida em casa? Vai quebrar a quarentena, vai sair para trabalhar, tentar ganhar dinheiro, fazer alguma coisa, então é uma situação horrorosa, né? E o... Então, esse conteúdo de atraso de comunicação, ele também foi obstaculizado pela estupidez governante em Brasília, o prejuízo muito grande é que muita gente não acredita no que está sendo dito e fica confusa, né? A gente viu um monte de agentes, inclusive gente que tem ampla de seguidores fazendo pouco da epidemia, falando que era besteira, que era neurose, que era exagero, não é nada disso, né? Então, infelizmente, a probabilidade de a gente estar com uma quantidade absurda de casos já contaminados em curso nos seus períodos de incubação e que vão começar a brotar daqui a alguns dias é muito alta, tá? E essa ideia da Silvia Vinhola sobre a requisição de hospitais é muito boa o governo da Bahia nesse aspecto está de parabéns porque foi uma julgada brilhante, são 160 leitos, se não me engano, que vão ser feitos aí para o hospital e vai ajudar muito o grupo da Bahia. Eu espero que outras cidades do Brasil, outros estados façam coisas parecidas com isso, né? Tem uma discussão bem importante que é o seguinte, né? Eu estou falando aqui do apagão de testagem. A patente da testagem está com uma empresa farmacêutica só aparece, do PCR, né? E essa empresa não tinha condição de fazer kit para o mundo inteiro. Então existe uma discussão que tem que ser lançada que é a quebra das patentes, né? Não é momento, por exemplo, para ter patente para nada que esteja associado ao cuidado para o coronavírus, né? Nem para o teste, nem para os levantamentos que possam surgir. Não dá para pensar que é a hora de rachar de ganhar dinheiro, entendeu? Quem está achando que é a hora de rachar de ganhar dinheiro está no contexto errado. Essa crise é a pior crise sanitária dos últimos 80, 100 anos do Brasil. Ou do Brasil, não, do mundo, desculpa, né? A gente não teve uma situação dessa, a meu ver, desde a gripe espanhola. A gente teve várias... Teve a gripe de Hong Kong, teve a gripe russa, que foi no século XIX, a gripe espanhola. Teve alguns quadros parecidos com esse, mas inclusive, você conta nos dedos quantos quadros foram parecidos com esse. nenhum deles num contexto de mundo ultra globalizado, ultra conectado, feito a gente estar hoje, com uma capacidade de fusão tão rápida, feito aconteceu agora, né? E esse quadro agora tem uma letalidade alta, similar à da gripe espanhola, que matou 100 milhões de pessoas. É evidente que nós estamos num contexto diferente de acesso a serviços e cuidados em saúde e tudo mais, a expectativa não é essa, mas de qualquer maneira é muito preocupante, tá? Aqui, ó, tem uma queixa sobre a questão da não renovação do programa Mais Médicos, dos médicos, né? O Silvio, o Silvio, o Silvio está falando, eu também tomei um susto, Marcos, quando eu sou só para entender quem está assistindo, né? O governo Bolsonaro, uma das promessas de campanha dele foi enfrentar e acabar com Mais Médicos, né? O vilipendiou, agrediu os médicos cubanos que fizeram um trabalho espetacular no Brasil, teve uma atitude muito vergonhosa para o Brasil, a atitude dele o tempo todo ao se referir a isso. Quando ele ganhou a eleição, né? Cuba definiu que não ia mais ter o governo com o Brasil, os cubanos foram embora uma parte, 1800 ficaram no Brasil, teve gente que casou, teve gente que teve filho, teve um monte de motivo para ficar aqui, mas o programa se manteve, né? O governo não rompeu o programa, na verdade, ele sabia que não ia romper o programa, tem um impacto gigantesco na vida do povo brasileiro, por mais que seja um governo horroroso, ele não iria romper isso subitamente, mas começou a asfixiar o programa, né? tirando o programa das grandes cidades e tal, e agora, com essa crise, o governo aproveitou, ele sabia que não ia conseguir repor esses médicos, que o tal do Médicos pelo Brasil que ele tinha proposto era um fracasso retumbante, então, eles decidiram por perfeita desculpa para a gente manter o Mais Médicos, que é um baita programa. E aí anunciaram 5 vagas do programa Mais Médicos no edital, né? E o que nos surpreendeu é que essas 5 mil vagas não são 5 mil vagas novas exclusivamente, mas sim algumas vagas para substituir médicos que já estavam, que poderiam ter seus contratos renovados, né? E ao invés disso, alguns deles vão mesmo ser desligados, médicos brasileiros, eu estou dizendo, e vão ser repostos com novos médicos, viu, Márcio? Eu achei uma situação muito... mais um equívoco que o Ministério está cometendo que vai forçar uma transição de organização do programa, de novos médicos, adaptação, etc., no momento em que isso jamais deveria acontecer. O Jonatas Tobias está perguntando assim, qual o nível de sintoma de falta de ar, né? Pergunta por que quem tem asma ou algum desvio de via respiratória já faz alguma força para respirar às vezes. Jonatas, é assim, a sensação subjetiva de que você está tendo falta de ar mais do que você está habituado a ter, mais do que a força que você está habituado a ter, é o que deve ir lá para o hospital. Entendeu? Então, assim, vamos dizer que você já convive com um nível 1 de falta de ar. Se de repente está 1,5, cara, tem que ir para o hospital. O que não pode ter é falta de ar diferente, a ventilação é diferente do que já tem. Isso, ou seja, piorar a tua condição respiratória e você ficar em casa esperando. Por outro lado, vale dizer, quem não está com falta de ar, vamos lembrar, eu já falei aqui, vou repetir, é para ficar em casa e observar. A Maria Helena está perguntando sobre os médicos cubanos de volta, se é verdade que o Bolsonaro não quer. Olha, o que o Bolsonaro na sua física quer ou não quer, a gente não sabe. Agora, o Ministério da Saúde já fez uma afirmação de que quer os médicos cubanos, os 1.800 médicos. A Márcia Celery, figura maravilhosa aqui de Campinas. Márcia, muito legal, saudades de você, viu? Um grande beijo, irmã da Solange Celery também, figura muito querida. as pessoas não estão sendo testadas. Percebi que as pessoas não estão sendo testadas. É isso, Márcia. O vírus, ele tem uma característica que ele tem uma capacidade de transmissão muito elevada, feito eu falei. Cada pessoa contamina de duas a três pessoas saudáveis. Ele contamina as superfícies, então fica vários dias em superfícies que você toca e depois alguém mais toca ali naquela superfície pode contrair o vírus com as mãos, roupa, cabelo e ele também transmite pelo ar. Essa capacidade alta de transmissão do vírus seria uma situação de expansão muito rápida. Inclusive, existe uma suspeita grande de que uma parte imensa das contaminações se dá por pessoas com pouco ou nenhum sintoma. Portanto, pessoas que não procuram hospital e que são importantes agentes de transmissão do vírus. Essa questão levou a uma demanda de transmissão muito alta. O governo brasileiro, como eu falei, não se antecipou, não se organizou, não teve condição de fazer isso no tempo adequado, não tem teste suficiente, não tem capacidade para fazer teste suficiente para a população. Uma das coisas, inclusive, que tem sido discutido que eu falei é a quebra de patentes e também tem a questão da introdução de outros métodos diagnósticos, não necessariamente tão sensíveis se feita o PCR, que é o método que tinha até então, mas, por exemplo, imunofluorescência. Ontem a Anvisa aprovou que um método de diagnóstico que é a imunofluorescência, que é um pouquinho menos sensível, mas com algum jeito de doença é muito sensível, pudesse ser utilizado. Então, já existe agora uma procura da parte de secretarias de saúde e tudo mais para adquirir testes de imunofluorescência para poder fazer o diagnóstico. Então, essa questão da não testagem é a falta de kit mesmo. A Márcia me pergunta quantos casos tem em Campinas. Campinas tem só quatro casos confirmados, mas, curiosamente, um deles já é transmissão comunitária, o que necessariamente significa que tem outros casos que não foram diagnosticados. Nós estamos enfrentando mesmo uma situação de subnotificação. Essa é a... é o que realmente acontece. tá? Então, vamos descendo aqui para mais algumas perguntas. Vamos lá. Está dando prazer. Mais perguntas sobre hidroxicloroquina. O que é o espanhol? Opa! A Úrsula, médica sanitarista, está me corrigindo. Não era o português, é o espanhol. Obrigado, Úrsula. Eu, que já morei na Bahia, sempre confundi o português com o espanhol. Não lembro qual que fica na barra, qual que fica em outro lugar. Obrigado por terem corrigido esse meu erro aqui. Né? É português, espanhol. Aqui, Maria do Rosário Marques está perguntando assim. Quanto tempo uma pessoa que pega e leva para se recuperar? Essa é uma boa pergunta também. O vírus pode ter manifestações muito distintas. Então, você pode ter um quadro leve e se recuperar em menos de uma semana. Como acontece com a maior parte das pessoas. 80% das pessoas evoluem com quadros benignos. Quadros leves e rápidos. Porém, uma parcela menor das pessoas pode precisar de internação hospitalar. E as internações hospitalares podem evoluir com vários problemas. Piremonia, choque, quadros graves. A gente tem gente que está há mais de 30 dias na UTI. Então, não dá para falar contigo qual é o curso padrão. Em 10 dias você está de volta na vida normal? Não. Não dá para dizer isso. Pode ser que sim, pode ser que não. Vamos ver aqui. Os aeroportos que ainda estão fechados, ainda estão abertos, boa parte dos aeroportos. Críticas sobre o pessoal que está indo para a praia. Eu acho que é muito importante a gente saber o seguinte, turma. É assim, tem duas linhas de intervenção possíveis nesse tipo de quadro. Você tem os sistemas de saúde que estavam apostando inicialmente para a Inglaterra em ações de mitigação para fazer o que a gente chama de imunização de rebanho. Mitigação é o que? É diminuir o impacto, conter, garantir que as pessoas vão ter contato com o vírus, mas que isso não vai se espalhar em uma taxa tão elevada. Ocorre que, dada a taxa de letalidade, o que o vírus demonstrou do ponto de vista de capacidade de desestruturar a saúde das pessoas e se espalhar, o que eles viram é que as ações de mitigação, se fossem somente ações de mitigação implantadas, isso implicaria em muitas mortes, um número muito significativo de mortes. Mesmo com o sistema de saúde estruturado funcionando ao longo de um período relativamente grande de tempo, estava-se falando, por exemplo, no Reino Unido, de algumas centenas de milhares de mortes na Inglaterra, um número bem maior nos Estados Unidos. Então, a partir daí, começou-se a compreender sobre realmente a eficácia e a necessidade de associar as medidas de mitigação, que incluem aumento de leitos de UTI, estruturação de oferta de assistência e tudo mais, com as questões, as medidas de supressão. Supressão significa você tentar erradicar a transmissão do vírus na comunidade imediatamente. A quarentena que nós estamos aqui discutindo, que ainda não está implantada no Brasil, nós não estamos em quarentena. Nós estamos no momento em que nós estamos fazendo o que a gente chama de isolamento ou quarentena voluntária, que é uma restrição, uma diminuição do contato social, voluntária, as pessoas que têm que trabalhar, que têm que sair de casa, são permitidas, não tem nenhum tipo de ação coercitiva do Estado proibindo as pessoas de fazer isso. Então, a supressão, ela parte de outra perspectiva, é realmente a adoção de medidas dramáticas. A Itália, nesse momento, está inteira. Eu estava conversando com uma amiga italiana, logo antes de... Uma amiga que mora na Itália, perdão, brasileira que mora na Itália, logo antes de entrar aqui, ela mora ali na Emília România, e ela estava me contando que é isso, só pode sair de casa se tiver um motivo claro, estabelecido, tem forças armadas na rua, porque a situação na Itália está dramática e só cabe ali, nesse momento, a supressão para efetivamente conter qualquer forma de transmissão entre as pessoas e ver se o sistema de saúde consegue dar conta do número de casos que já se contaminou. O problema é que as medidas de supressão são muito impactantes na vida econômica, na vida social, e têm que ser estabelecidas por um período prolongado, que muitas vezes é superior a 30 dias. Nós estamos falando de 30 dias ou mais sem poder sair de casa, até que, de fato, você tenha uma diminuição do número de casos tão significativa que permita uma retomada da vida gradativamente, da vida normal, sem o risco da reintrodução do vírus. Isso é um grande problema, porque a gente não sabe como é que a gente vai lidar com essa questão do risco da reintrodução do vírus. Não nas pessoas que já adoeceram, evidentemente, mas quando você faz ações de supressão, o vírus não circula pela população inteira, então, se o vírus for um agente que produz imunidade persistente depois que você tem, a imunidade que deveria acontecer e proteger uma massa grande da população, não vai ter acontecido e, portanto, uma parte grande da população vai continuar suscetível. Então, você produz uma ação de supressão, contém a crise, passa um tempo, o vírus é reintroduzido na sociedade e a gente começa a ter novamente a proliferação do vírus com risco de colapso do sistema de saúde. Então, é um embrólio muito grande o que nós temos que fazer, mas nós temos clareza do seguinte, o que eu falei, o sistema único de saúde não tem, e nem o setor privado no Brasil, margem para acolher uma curva muito acentuada de crescimento de casos. Se isso acontecer de forma muito abrupta, realmente, o que eu falei, a fala do Ministro da Saúde, essa fala derrotista, pode se tornar realidade, o sistema pode ter, pode ter, pode de fato vir a ter um colapso e aí a gente vai ter todos os problemas que eu já falei aqui e provavelmente não vai conseguir fugir das medidas de supressão eventualmente. Quanto pior o quadro, mais necessárias se tornam as medidas de supressão, que são duríssimas. A Kátia, de novo, está falando dos bombeiros, poderiam ter os bombeiros passando com comunicação com o megafone informando a população. Ótimo, Kátia. É esse tipo de liderança que a gente precisa ter no espaço público brasileiro e que a gente não está tendo. Eu vejo gente elogiando o João Dória que está fazendo um trabalho efetivo de comunicação e um trabalho bastante pouco efetivo do ponto de vista de contenção e comunicação para fim de saúde pública. A comunicação só tem como fim autopromoção, essas coisas assim. Nenhuma coisa o governo federal ainda está nessa confusão. O Bolsonaro toda hora fala que é bobeira, que não tem nada disso. É claramente lento no processo de tomada de decisões mais severas quanto a questão da redução de movimentação, etc. E o que nós deveríamos é estar usando todos os recursos que nós dispomos comunicacionais de organização da sociedade, etc., para comunicar, organizar e ajudar as pessoas a se protegerem. É isso que nós precisamos. Um abraço para o Santos, que eu estou vendo aqui que está comentando. Vamos ver mais algumas perguntas aqui. Tem muita pergunta, 70 comentários. Boa parte dele, deslojando, falando algumas verdades para o Jair Bolsonaro. Vamos lá. Aqui. Isolado, estou falando de isolamento, né? Falta de ar, sem febre. É necessário ir ao médico? Juan, ótimo. Juan, tosse, nariz escorrendo, quadro gripal, com falta de ar, mesmo sem febre, é para ir ao médico, sim. Falta de ar é igual a, vá ao hospital. Até porque não é necessariamente apenas coronavírus, né? Vamos lembrar que as pessoas não vão deixar de infartar, de ter pneumonia bacteriana, de ter tromboembolismo pulmonar, e um monte de problemas de saúde porque tem aí o coronavírus, tá? A Ângela Boim está perguntando aqui sobre o álcool 70 e álcool de cereais. Poderia falar um pouquinho sobre essas receitas, né? Receitas de álcool gel, com gelatina e tudo mais. Mas, pessoal, primeira coisa, infelizmente, não usem as receitas caseiras de álcool gel, tá? Definir 70% de grau no álcool não é simples, tá? Isso é indispensável para que o álcool tenha eficácia, para que ele seja um álcool, de fato, eficiente, porque o álcool mais álcool, maior grau do que 70, ele evapora muito rápido, então ele não penetra na pele o suficiente para poder matar os vírus que estão nas dobrinhas, etc., mais profundos na sua pele. O álcool com menos do que isso é o contrário, ele é muito úmido, então fica úmido ali, ele não necessariamente mata os vírus, destrói os vírus na taxa necessária. Então o álcool certo é o álcool 70. Essas receitas, é quase impossível a gente achar ah, eu coloco 200 ml disso, 300 daquilo, vai dar certinho. Não dá para ter certeza se deu, e você pode achar que está protegido e não está. Então, lembrando, as medidas de índice animal, elas incluem quando você tem sintomas respiratórios, uso de máscara, quando a pessoa vai lidar com o paciente confirmado com Covid também, a proteção com máscara, sempre, em qualquer situação, a lavagem sistemática das mãos, porque as mãos são o principal vetor do vírus, então tocou qualquer superfície, tocou o celular, peguei o celular, o celular estava na mesa, mesa desconhecida. Acabou, tem que lavar a minha mão, e, de preferência, lavar o celular também, pode lavar o celular com álcool, 70, não álcool gel, não é muito bom para lavar objetos, o álcool gel é melhor para lavar a pele, porque ele tem glicerina e tudo mais, o álcool líquido 70 é bom, mas você também pode usar outro tipo de desinfetantes, eu vi até que teve uma pergunta aí, mais para trás, que eu esqueci de responder, perguntando de desinfetantes, desinfetantes caseiros que tenham cloro, a partir de 0,5%, as soluções com cloro, a partir de 0,5%, são soluções eficazes para matar o vírus, soluções de água sanitária, um monte de desinfetante doméstico, eles são muito bons para superfícies, para objetos de uso pessoal, são mais baratas também, para objetos de uso pessoal, o álcool 70 é uma boa solução, tá bom? Então, Angela, sobre essa questão do álcool, o importante é o álcool ser 70%, não o álcool 90%, porque realmente aí ele evapora muito rápido e não vai ter eficácia. Então, vamos ver aqui, a Kátia está me perguntando sobre os fumantes, é importante colocar as pessoas que são tabagistas, que fumam, de via de regra, tem algum grau de comprometimento pulmonar já, o tabagismo é um hábito que vai levar a um prejuízo da função pulmonar, leva a enfisema pulmonar, bronquite, doenças crônicas mesmo do pulmão, e evidentemente aí se tornam pessoas com a perspectiva de uma evolução potencialmente mais grave um pouco. Não necessariamente, se a fumante pegou o coronavírus, vai morrer, não tem que ter desespero nem nada, mas se quer um bom motivo para parar de fumar, aí o coronavírus pode ajudar a tomar essa decisão. Realmente é um hábito que te fragiliza na hora de enfrentar esse tipo de coisa. Ah, vou fazer o álcool 70%. Adriano Bueno, eu vi que ele entrou aí, eu mandei um abraço para o Adriano Bueno, pessoa aqui de Campinas, militante. A preocupação em quarentena, como é que as pessoas vão suportar a solidão, e tudo mais, e falando de uma perspectiva até setembro. É verdade, cara, tem uma preocupação, que a quarentena, ela não tem um prazo exatamente para começar e acabar, e uma das razões pelas quais tem que saber muito bem a hora de indicar isso, é que como é um remédio muito amargo, ela pode ser que passe um tempo e as pessoas já não tenham mais como aderir. Então eu falei aqui, se a gente não tiver nenhum tipo de ação mitigatória por parte do governo das consequências sociais, pelo contrário, o que a gente está vendo agora é a fala pública do governo de que vai permitir aos empresários que cortem o salário das pessoas, isso é uma fala psicopata da parte do governo federal, as pessoas vão ter que ficar em casa e morrer de fome, então é isso que ele está pensando, me parece que é isso. Então é um absurdo ver esse tipo de colocação, é violenta, sugere a barbárie mesmo se instalando no Brasil progressivamente, isso merece mesmo todo tipo de repúdio e protesto da nossa parte, espero que isso não progrida dessa maneira, mas a quarentena não tem hora para acabar, entendeu? Então a hora para acabar é a hora que a gente tiver controlado o vírus e inclusive que outros lugares do mundo tenham o vírus mais ou menos controlado para a gente poder não ter o risco de fazer a reintrodução do vírus, é uma ação que exige inclusive uma articulação internacional para poder ter segurança e tal, poder retomar a completa normalidade. Parcelas graduais da normalidade podem ir sendo retomadas na medida em que a circulação do vírus for diminuindo. A cidade de Wuhan hoje foi o primeiro dia que ela não teve nenhum novo caso, então isso demonstra que as medidas de distanciamento social e quarentena, elas têm uma eficácia muito grande para suprimir a doença, mas é aquilo que eu falei, a depender do contexto, se houver a reintrodução, uma parcela grande da população ainda é vulnerável, então isso é um problema que fica sem solução. Aqui, o doutor Sinistro, o nosso amigo rapper de Campinas, figura importantíssima do rapper campineiro, está falando do irmão que estava pegando coisas para vender, da reciclagem e tudo mais, cobre plástico, que isso também pode contaminar, é fato. Como o vírus sobrevive um período razoável em várias superfícies, alguns dias no papel, alguns dias no alumínio, alguns dias em metais, isso tudo cria um problema, porque na verdade a gente acaba correndo risco de se contaminar com o toque nos objetos, então é um, infelizmente, um cuidado a mais que a gente tem que ter. O ônibus fechou tudo em Santa Catarina, uma boa pergunta da Débora, né? O ônibus fechar, gente, tem que ser associado à medida de restrição severa mesmo, não adianta só fechar o ônibus, senão você só vai impedir que as pessoas, quer dizer, manter as pessoas com obrigação de ir no trabalho sem transporte público, né? Você tem que construir isso numa perspectiva ampla, num grande acordo com a sociedade local quando você promove uma quarentena de que não vai ter falta no trabalho, não vai ter desconto de salário, não vai ter um monte de coisa para quem não tem como se locomover sem transporte coletivo. Fechar o ônibus é importante? Super importante. O ônibus, assim como o metrô, é um espaço que aglomera muito as pessoas, um indivíduo tosse dentro do ônibus, o ônibus está parado ali, cria aquele aerosol ali, a chance de contaminar outras pessoas aumenta muito. Da mesma forma, as superfícies são tocadas e retocadas e se toca, etc e tal, então também é um grande problema, tá? Então, esse tipo de medida tem lá o seu papel. Em Lavras, estão falando aqui agora, Lavras, Minas Gerais, nós temos lá a Universidade Federal de Lavras, e tudo, fechamento de todos os comércios, salvo alimentação. É uma medida que pode acabar acontecendo, né? Na Itália, o que ficou aberto foi supermercado, farmácia e hospital. O resto estava tudo fechado. As pessoas aqui, falando, uma pessoa falando que faz tratamento oncológico, não está usando químio nem radioterapia, mas a empresa que ele trabalha obrigou ele a fazer turno dobrado por conta das demandas de aulas EAD em virtude dos alunos seguirem quarentena. Cara, aí é uma relação muito, né, do teu empregador contigo, do ponto de vista até, da rede de colocar até os sindicatos no meio da julgada, porque, em princípio, obrigar o indivíduo a fazer turno dobrado e tudo mais, é uma questão que tem que ver se está presto em algum tipo de contrato. Agora, é bom, eu achei que você ia falar aqui, comecei a ler, achei que você ia falar que ainda tinha algum grau de imunossupressão, lembrar que as pessoas que têm comprometimento imunológico são pessoas que são mais sujeitas a adoecer, então tem que tomar cuidado, redobrado, assim como eu falei, de idosos, pessoas cardiopatas e tudo mais. Tá bom? Dor de cabeça, Ania. Pode ser sintoma sim, tá? O ciclo do vírus, como é que passa? Marisa Castro, eu não entendo essa questão do ciclo do vírus, como é que passa? Como é possível determinar que em 30 dias isso vai ter chegado ao fim? Marisa, não é possível determinar que em 30 dias isso vai ter chegado ao fim. A China decretou o fechamento de Hubei, que é a província lá onde fica Wuhan, em 23 de janeiro e até hoje está fechado. já vai mais de 30 dias. Então, não tem nenhuma garantia de que é só 30 dias. O vírus, ele tem o seguinte caminho, ele entra pela tua via aérea, é um vírus que ele, enfim, vai estar presente no seu corpo inteiro, inclusive, já tem demonstrado em fezes e urina, você pode, o vírus, inclusive um dos sintomas que pode dar às vezes é diarreia, sintomas gastrointestinais, então, também, ela comete o trato gastrointestinal. Ele vai ser liberado, então, por secreções do corpo, como saliva, que é produzida, que quando a gente fala, quando a gente tosse, a gente libera essas gotículas no ar, essas gotículas sentarem em superfícies ou vão ser projetadas no ar e alguém vai aspirar ou vai tocar e depois levar a boca e aí o ciclo do vírus recomeça, tá? Então, esse é o caminho e aí a gente precisa ter compreensão de que a chegar ao fim esse quadro depende muito, na verdade, da adesão a essas medidas de forma rigorosa, consistente, criteriosa, né? Por parte grande da população, tá bom? Vamos descer aqui. Tem mais perguntas sobre fumantes, espero que já tenha visto a nossa resposta. Não acha mais álcool já é máscara, né? É verdade, é um absurdo e estão falando aqui da venda de produtos a 80, 90 reais esses produtos álcool e máscara. Lucy Farias falando, isso é caso para entrar no Procon, viu? Já tem algumas determinações no Serviço de Defesa do Consumidor que proibem esse tipo de ação de ação predatória, né? E covarde nesse momento. Aí tem a pergunta sobre o tipo de máscara para proteger do vírus. Essa é uma baita controvérsia, tá? Não está claro se o uso de máscaras cirúrgicas habituais protegem contra o vírus por exemplo em pessoas que estão assintomáticas no meio social comum. Na Ásia existe uma cultura de adoção de máscaras nesse tipo de coisa por largas parcelas da população. Os estudos que são feitos que avaliam a chance de contrair esse tipo de quadro revelam que para a pessoa que não está com sintoma o risco de contrair o vírus usando a máscara ou não é um bocado parecido, né? A máscara diminui muito a chance de contração da doença para pessoas que são profissionais de saúde que estão em exposição mais intensa e aí a máscara cirúrgica de um lado protege um pouco mas a máscara que protege mais é a N95 que faz um selamento mesmo na boca de forma bastante mais consistente, tá bom? Mas essa máscara não está disponível para pessoas que não sejam profissionais de saúde ela não deve ser usada de forma indiscriminada quem tem que usar máscara na rua é quem está com sintoma quem está tossindo tá? Tem mais perguntas aqui a quarentena está deixando louca estou ansiosa isso é parte que nós temos os termos criativos para enfrentar essa situação aí tem essa questão uma pergunta aqui da Luciene como vocês veem a atitude de Bolsonaro de fechar as portas para outros países mas abrir as portas para os Estados Unidos isso é mais um sintoma do vira-latismo desse governo um governo que é tão vira-lata que foi para os Estados Unidos com a sua comitiva presidencial e contaminou a comitiva presidencial inteira nós temos lá eu tenho convicção de que o Bolsonaro tem coronavírus também o que faz do ato dele um ato lá no dia 15 a gente tem ido para a rua um ato particularmente grotesco e imperdoável na minha opinião irresponsável imperdoável ele expôs outras pessoas possivelmente até contaminou outras pessoas a delegação dele inteira está com o vírus acho na minha convicção pessoal essa pode ser até que eu não tenha mas enfim é um humor enfim estou vendo aqui muitas perguntas vamos ver o que a gente consegue responder acho que é isso só estão falando aqui agora hoje o Porto Seguro decretou estado de emergência a Úrsula Cantarino falando vários restaurantes fechados essas medidas são necessárias muitas vezes especialmente quando as pessoas não compreendem a importância de adotar voluntariamente essas medidas a gente não pode mesmo ter frequência em bares restaurantes aniversários velórios não é hora de encontrar gente viu pessoal churrasco em casa todas essas coisas necessariamente vão provocar a disseminação do vírus normalmente como eu falei o vírus contamina duas a três pessoas quando a pessoa está doente ela convive no contexto habitual com pessoas saudáveis quando a pessoa vai num evento público feito esse uma pessoa pode contaminar centenas de pessoas então é um grande problema tá e a gente precisa realmente adotar essas medidas de restrição muito intensamente a Marina Ferreira está falando aqui que eu passo álcool 70 na casa toda e álcool gel no corpo todo a neurose é cuidado vamos lá Marina eu acho que tem um certo exagero aí um exagero até caro você pode lavar tua casa higienizar tua casa com solução à base de água sanitária tá isso aí é suficiente para matar o vírus então água sanitária para limpar superfícies ó excelente muito mais barato muito mais disponível não está faltando em supermercado nenhum desse modo você economiza o precioso álcool 70 para as superfícies do teu corpo tá você pode lavar as tuas mãos com o álcool 70 ele resseca um pouquinho as mãos o álcool o álcool 70 gel também para lavar o teu corpo não precisa passar no corpo inteiro né o que você tem que fazer quando você chega em casa você tem que tirar as tuas roupas se você ficou na rua e tudo mais num lugar que está tendo transmissão comunitária e você não quer levar para dentro da tua casa tira tua roupa num lugar específico da tua casa deixe seu sapato do lado de fora de casa de preferência já higieniza a sola do seu sapato numa solução com água sanitária se puder então já deixa ali um pratinho com água sanitária para você já chegar já passar a sola do seu sapato ali deixar ele fora de casa entra em casa tira a roupa coloca a roupa dentro de um saco plástico leva para a área de serviço para lavar leva para onde for a máquina de lavar onde você for lavar a lavagem das roupas mata também destrói também o vírus tá então água o sabão lá da máquina de lavar destrói o vírus então bota para lavar e aí chega em casa e vai tomar um banho esse é o caminho eu que trabalho no hospital por exemplo esse é o fluxo que eu faço eu tomo um banho antes de sair do hospital tomo um banho quando eu chego em casa para evitar que eu seja um vetor do vírus o vírus pode estar em qualquer parte do meu corpo e eu posso acabar transmitindo para outras pessoas então não passa álcool gel no corpo inteiro porque você não precisa fazer isso tá bom acho que a gente está aí tendo um bocado de perguntas vamos ver se tem mais alguma coisa aqui eu acho que a gente está caminhando para já ir respondendo quase tudo vamos ver algumas últimas aqui que a gente já está com uma hora a preocupação com o fechamento o Paulo Alessandro está fazendo uma fala aqui que a gente tem que ter clareza que é um momento politizar essa questão viu Paulo quero fechar o comércio mas tenho muitos boletos de imóvel e aluguel essa é a realidade de 99% dos brasileiros a gente não tem condições econômicas de fazer uma quarentena então é nessa hora que o governo necessariamente precisa entrar precisa intervir e precisa operar como protetor garantidor do bem-estar da população igual falei garantindo pagamentos mas vai fazer dívida não é hora para a cabeça de planilha você pega aí o Chile fechou as portas as fronteiras e tudo indica que o Chile vai incorrendo um déficit de 10% do PIB só esse ano para poder pagar e garantir as condições mínimas da economia da economia da movimentação da economia da sustentação da economia da capacidade de consumo da população ou a gente faz isso no Brasil também ou nós vamos ter uma catástrofe sanitária agravada por uma catástrofe social você que é empresário não pode ficar com o seu comércio não pode quebrar porque quando passar se você tiver quebrado quando passar a crise do coronavírus não vai ter o seu comércio ele é importante você tem emprega gera riqueza gera renda é a mesma coisa o trabalhador não pode o trabalhador não pode entrar no desespero e ficar com uma situação de miséria de absoluta precariedade esse é um pleito que eu acho que precisa ser feito a mesma coisa falar com os trabalhadores as famílias que tem crianças na escola que estão agora em casa a gente tem que lutar para que as crianças recebam por exemplo tem prefeitura que está distribuindo cesta básica para as crianças eu acho isso uma ação coerente ou alguns lugares tem falado de oferecer um valor como se fosse uma bolsa para as famílias que estão com as crianças em casa para que pudesse ser comprado alimentos tudo isso é valioso e pertinente nesse momento enfim acho que a gente já falou aqui várias coisas quero fechar só realmente falando de novo sobre essa realidade de que a gente está muito delicado existe uma subnotificação já existe transmissão comunitária em várias grandes cidades do Brasil não tem nenhuma dúvida disso igual falei hoje Campinas onde eu moro decretou que tem transmissão comunitária caracterizou São Paulo e Rio já estava assim o Brasil está aí com 793 casos confirmados já mas efetivamente a gente deve ter muito mais então todo mundo precisa adotar todas as medidas de distanciamento social ficar em casa ficar quieto não participar de eventos fazer essa higiene que eu falei essa proteção individual com álcool gel com álcool 70 com água e sabão a lavagem das mãos muito rigorosa a palma da mão o doce da mão entre os dedos polegar as unhas o punho sempre com água e sabão para que a gente possa fazer a nossa parte o nosso esforço para isso e ao mesmo tempo é lógico cobrar e garantir que os nossos governantes de âmbito municipal estadual e nacional vão estar garantindo proteção para a população para trabalhadores de saúde por exemplo na Itália 2.600 médicos adoeceram 13 médicos morreram da doença já então quer dizer tem que ter estrutura de proteção para trabalhador de saúde tem que ter estrutura de proteção para a população transporte público tem que ser higienizado enquanto estiver em circulação na hora que parar de circular tem que ter garantia de que a gente não vai ter desemprego em massa miséria e caos social como consequência disso é lógico que isso tudo implica em ter governo que a gente sabe que no âmbito nacional é uma catástrofe mas de qualquer maneira é o caminho necessário e a gente tem que cobrar os parlamentares as figuras dos movimentos tem que dar voz a esse pleito porque sem isso a gente sabe que a situação não anda tá certo? é isso quero agradecer a gente vai fazendo esse plantão aqui várias vezes eu vou atualizando o que está acontecendo falando do mundo nesse momento para a gente poder poder falar do âmbito mundial aqui nós temos 271 mil casos 272 mil casos de coronavírus já confirmados no mundo 11 mil mortes 11 mil mortes 90 mil já recuperados 170 mil ainda doentes com 163 mil em condição leve 7.700 e 800 em condição crítica ou séria então nós estamos aí com uma um quadro com uma mortalidade nesse momento aí próximo de quer dizer 3% dos casos totais uma coisa assim próxima disso e até 4% eu diria um quadro alto de mortalidade quando você para para pensar e a Itália tem sido a grande vamos dizer o país que está tendo mais óbitos a gente teve 600 mortes na Itália 627 mortes no dia de ontem é uma situação dramática né espero que a gente não passe por nada parecido com isso aqui tá bom pessoal muito obrigado estamos à disposição a gente vai se falando valeu pelo jornalista livros sempre muito bom fazer essa conversa com vocês um grande abraço